Família unida pela criminalidade. Polícia de Vazagrande estoura a boca de fumo que era comandada por uma mulher de 77 anos e mais os filhos. A mulher montou a boca e trouxe os filhos para o negócio. Luiz Vieira mostra pra gente. Uma idosa de 77 anos, identificada como Sofia Smislowski, também dois filhos dela e outros dois suspeitos foram presos por tráfico de drogas no bairro Jardim Eldorado, em Vazagrande. A polícia chegou até eles através de uma denúncia anônima. Uma pessoa estava em um bar próximo à casa e informou que na residência havia um homem armado. A polícia foi até o local, não conseguiu confirmar a informação, mas encontrou o suspeito Reinaldo de Oliveira Gonçalves, de 40 anos, com 11 papelotes de pasta base de cocaína. Para a polícia, ele confessou que a droga seria da chamada Boca da Sofia. No local, a polícia ainda flagrou outro suspeito, o Anderson de Oliveira Moura, de 41 anos, que estava dentro da casa manipulando drogas em cima de uma mesa. Segundo a polícia, seria também uma porção de pasta base. Na busca na residência, a polícia ainda encontrou vários materiais, como anotações, calculadoras, balanças, dinheiro trocado, sacolas e linhas para a confecção de entorpecentes, além de ácido bórico utilizado para o tratamento do produto. Diante do flagrante, todas as pessoas aí envolvidas foram conduzidas à central de flagrantes de Vazagrande. Com imagens de Marcos Xavier, apoio técnico de Miranda, Luiz Vieira, para o Cadeia Neles.